Seu bolso, pra você administrar bem o seu dinheiro, com o educador financeiro Pedro Braggio. Apoio Braggio Planejamento Financeiro. Vamos falar aqui a respeito da semana dos professores, professores que nos educam e que também se educam pra não gastar. Meu amigo Pedro Braggio, o que é que nós temos aí hoje pra falar para os professores, para falar para as pessoas? Olha só, Evaldo, é muito importante a educação no modo geral, mas a educação financeira também é muito importante por conta de planejamento de futuro. Nós aprendemos a estudar, a ter um bom emprego, mas muitas vezes a gente não aprende a lidar com o dinheiro. E a educação financeira, o objetivo dela é esse mesmo, é ajudar as pessoas a entender como utilizar o dinheiro. E nessa semana do professor, nessa semana de educação, o que é que você dá de dica então para os nossos ouvintes? A dica principal é que apostem na educação. Muitas pessoas acabam trocando a educação pelo financiamento de um carro, de uma moto, né? Eu sou professor já há muito tempo e eu já percebo isso, que às vezes o aluno troca a faculdade porque tem o financiamento de um carro. Então a dica é a seguinte, primeiro vamos investir na educação. O carro vem depois, a moto vem depois, mas a educação é aquilo que fica. Então, dar prioridade e sempre a prioridade é a educação. E para se fazer uma faculdade, uma pós-graduação, o ouvinte pode imaginar que seja difícil. Muitas pessoas acabam não indo para a faculdade, não fazendo uma pós-graduação por achar que isso seja difícil. Qual que é a dica, assim, em termos de planejamento para quem está terminando aí o segundo grau e pretende ir para uma faculdade, para um curso universitário? Olha, o primeiro passo é a pessoa se conscientizar de que ela vai ter que fazer alguns sacrifícios, porque o dinheiro não vem do nada, né? O dinheiro vem de algum lugar e para que ele chegue até os nossos bolsos, nós precisamos conquistá-lo e também saber administrá-lo. Porque isso não adianta conquistar e sair do mesmo jeito que ele entrou. Então, é ter já a noção de que isso é necessário e começar a aguardar um pouco por mês para ter um futuro aí promissor. Inclusive, nessa época do ano, as pessoas, os jovens, os alunos partem aí para os vestibulares, que muitas vezes é marcado por gastos. No caso das famílias que têm filhos nessa fase, qual que é a sua dica? A minha dica é fazer com que esses filhos percebam a necessidade e consigam ter uma educação financeira básica para poder economizar, para poder dar valor realmente nos itens que são necessários para esse momento. Agora, Pedro, muitas pessoas podem dizer que o investimento é um gasto. Você concorda ou discorda? Nunca. A educação nunca é um gasto e sim um investimento. A priori, nós podemos até pensar como gasto porque eu tenho que desembolsar um valor X durante um ano, dois anos, três anos. Mas esse dinheiro, se for bem aplicado ou bem investido, ele retornará aos nossos bolsos em um prazo muito curto e fará com que a gente consiga conquistar o equilíbrio financeiro. Isso com certeza acontece. Então, parabéns aos professores aí que eles também saibam ter um planejamento financeiro e que eles passem isso para os seus alunos. Isso mesmo. Eu desejo a todos os professores um feliz dia dos professores e que tenham em mente essa necessidade de passar para frente e também utilizar a educação financeira para com eles mesmos, para com a família dele e para com os alunos deles. Seu bolso, para você administrar bem o seu dinheiro com o educador financeiro Pedro Brágio. Apoio Brágio Planejamento Financeiro.